O inimigo foi eliminado Joguei mal, parabéns Eu sou um animal Meu flash foi ruim Não sei porque eu me concentrei pra fazer isso Eu posso dar Opa Olha como eu jogo feio Dá até desgosto Olha o flash dele Eu não quero mais jogar Aconteceu um negócio chato aqui Negócio chato Sem é